Quando você quiser falar com a gente, o canal tá aberto, arroba, Splash Underline, o Walter me esperando a sua mensagem. Se for pra receber então essa nova convidada aqui do nosso Splash Show, melhor ainda, Ju Cassini, bem-vinda aqui ao nosso programa, tudo bem? Oi, pessoal, tudo bem com você? Um prazer estar aqui com vocês, principalmente pra falar dessa série, o Round 6 tá super em alta e que eu amei, né? Olha, pra começar, eu tenho que falar que a gente até nas discussões que a gente fala, preparando o programa, aí alguém falou Round 6, eu falei, o que será isso? Aí fui ver, realmente tá fazendo um barulho enorme. Vamos do zero pra gente que, como eu, não sabia de nada, que série é essa e por que ela tá fazendo tanto barulho, Ju? Sim, com certeza. Bom, basicamente, a série, ela recruta pessoas que estão com alguma dificuldade financeira, algum problema relacionado a dinheiro, então, eles convidam essas pessoas pra participar de um jogo, e até então essas pessoas não sabem qual jogo que é, mas como a maioria dessas pessoas realmente tem algum problema, elas acabam topando, e aí elas recebem um cartãozinho pra elas ligarem pra caso elas tenham interesse a participar. E aí, quando elas entram, são centenas de pessoas juntas, elas estão lá e elas descobrem que elas têm que participar de vários jogos infantis, só que esses jogos são mortais. Então, aí eu não vou dar spoiler do que acontece, mas é basicamente isso. Olha, isso me lembra várias coisas. Primeiro, quando você fala em jogos mortais, me lembra jogos vorazes, a gente tinha aquele, uma coisa famosa japonesa, essa série é sul-coreana, como você falou, né? Isso, isso. Mas eu me lembro, talvez você não tenha idade pra lembrar, de uma outra série ali, que também já tinha essa disputa, que os jogos eram mortais, tava todo mundo numa ilha e fazendo assim. O assunto nem parece muito novo, mas é sempre interessante. O que ela traz de diferente aqui e por que ela tá criando tanto barulho? É verdade. Muita gente comparou a série com jogos vorazes, com aquela série 3% também, que inclusive é brasileira. Então, tem vários exemplos disso, mas eu acho que o que deixa tudo diferente é a tensão que ela cria. Tem vários elementos ali que a gente fica muito curioso. Inclusive, a série tem muitos easter eggs. Se você assistir com atenção, tem várias dicas ali do que pode acontecer. Então, eu acho que esse é o diferencial. Ainda mais por ser uma série sul-coreana, né? Inclusive, o próprio CEO da Netflix já disse que falta muito pouco pra ela desbancar a Bridgerton, que até então é a série mais assistida da plataforma, né? Então, é um sucesso em mais de 70 países. É, não é um fenômeno só brasileiro. O mundo todo tá assistindo Round 6. Bora lá, vamos assistir nós também. Mas, parece como nem tudo é perfeito, que tem também ali no próprio Splash aqui uma acusação de que esta série, justamente porque ela tem tantas referências do passado e talvez tantos ovos de Páscoa aí, ela é um plágio. Procede isso, Jo? Então, ela tá sendo acusada de plagiar um filme japonês chamado As The God's Will, porque nesse filme ele foi lançado um pouco antes e ele tem essa mesma premissa. Os jogadores jogam jogos infantis e também são jogos mortais. Mas o diretor da série já se defendeu, ele disse que não tem nada a ver. O primeiro jogo que aparece na série é parecido com o primeiro jogo do filme, mas os outros não têm relação nenhuma, além dele já ter dito que a ideia dele vinha desde 2008, que ele já tava trabalhando no assunto, então não tem porquê ter essa acusação de plágio. Agora, novamente, quando é uma série que bomba, assim, sobretudo essa que eu imagino, eu não assisti ainda, já tô programando pro meu fim de semana, mas eu imagino que é daquelas séries que deixa um monte de cliffhanger, assim, de... Você não consegue... Você tem que maratonar, né? Não dá pra assistir um episódio e outro na semana seguinte. Você que já assistiu tudo, existe a possibilidade de isso vir outras temporadas? Porque, claro, eu penso em Casa de Papel, que obviamente era uma coisa que tinha duas, três temporadas, e aí teve que esticar. Já é um sucesso tão grande que a Netflix pensa ou indica de alguma maneira que ela vai seguir? Então, o final da série dá uma brecha pra ter, sim, uma segunda temporada. Muitas pessoas estão especulando que vai ter, já tem várias teorias do que pode acontecer numa possível temporada. O diretor ainda disse que tá pensando no caso, então a gente não sabe com certeza, mas eu acredito que pelo sucesso da série, provavelmente eles vão querer continuar, porque é um fenômeno no mundo todo, todo mundo só fala disso. Muitas pessoas. Muitas pessoas.